Sempre acreditei no meu sonho, mesmo sem ninguém comigo, sem apoio da família Não sabiam que eu queria conquistar, hoje tenho orgulho de ter chegou lá Se quem não acredita ou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de vocês Eu sempre fui o curso de meus zoados, me disseram que vídeo sim era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei, porque desde sempre acreditei mesmo E quando não acreditei, acreditaram com mim, nos momentos mais ruins vocês estavam aqui Sei que sete minutos sempre é na zoeira, mas a gratidão que sinto não é brincadeira Muitas pedras foram jogadas no caminho, muita dúvida se um dia um trampo ia gerar retorno Provamos a todos, hoje somos fãs, o motivo do nosso maior golvô